Boa tarde, boa tarde, quase noite aí galera Sejam todos bem-vindos aí ao canal Chagas na Estrada Estamos pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3 Hoje é dia 17 de novembro 2021 Saindo do Terminal 3, área de embarque, né? Voos internacionais E vamos em direção a Marginal Tietê Vamos lá pra Marginal Tietê Temperatura no momento 30 graus Chegamos a 34 graus aqui hoje Mas no momento estamos com 30 Muito calor fez aqui hoje Aqui eu vou sair do Terminal 3 E vou pegar aqui a rodovia Helio Smith Rodovia Helio Smith E um pouquinho à frente ali Eu tenho a opção de pegar primeiramente A Presidente Dutra em direção a Marginal Tietê Se eu não quiser pegar ela Eu vou mais um pouco à frente E pego a Ayrton Senna No sentido de São Paulo No momento a opção é Ayrton Senna Tá com trânsito menos sobrecarregado Então eu vou pela Ayrton Senna Solzão já tá se pondo ali Tá chegando a noite Vamos embora lá pra região de Barueri, né? Saída aqui de Guarulhos Aeroporto Internacional de Guarulhos Terminal 3 Do meu lado esquerdo aqui Tá o Terminal 2 Um pouquinho à frente Do lado esquerdo Terminal 1 E a gente vai lá pra Barueri São Paulo 25 km Região Central de Guarulhos 10 km Aqui do meu lado direito No alto aí Essa estrutura no alto É a linha férreo da CPTM, né? E já tá chegando a noite aí Vamos gravar um pouquinho aí Pra vocês conhecerem um pouco Eu já em outras oportunidades Eu gravei aqui Deve tá aí na playlist De alguns vídeos mais antigos Mas eu já gravei aqui já Esse radar aqui faz Faz pouco tempo Tem um radarzinho aqui agora Há um tempo atrás Que eu vim aqui Não, não Pelo menos Pelo menos eu não observei Aproximadamente aí 49 km Até Barueri Esse horário é horário de trânsito Não é horário do rush Horário de trânsito Com certeza um pouquinho À frente aí eu vou pegar Um pouco de trânsito Nesse horário é normal Não tem jeito Muita gente saindo do trabalho Se deslocando aí Se deslocando aí Pra suas casas E pega trânsito mesmo Não tem jeito Hoje é quarta-feira 17 de novembro Vamos pela Vamos pela Ayrton Senna É aquilo que eu falei A primeira opção aqui Pra quem sai do aeroporto É a Dutra, né Você pode pegar a Dutra aqui Tanto pra São Paulo Como pra Pra o Rio de Janeiro, né No sentido do Rio de Janeiro Se eu manter toda a minha direita Aqui, ó Direita, direita, direita Eu vou pegar A Dutra Sentido ao centro de Guarulhos Sentido São Paulo Sentido marginal Tietê Do lado direito aqui Se eu for pra o Rio de Janeiro São José dos Campos É só passar debaixo Que ele vem a Dutra Mantenha a direita Onde tá o caminhão aí, ó Mantenha a direita Atrás do caminhão E pega sentido Rio de Janeiro Se você quer pegar Ayrton Senna Siga em frente E um pouquinho A frente aqui Tem a opção De pegar Ayrton Senna Também em sentido Marginal Tietê São Paulo Marginal Tietê Marginal Pinheiro Mantenha a direita Mantenha a esquerda Você vai lá Pra Mogi das Cruzes Rio de Janeiro Litoral aí De São Paulo Litoral Norte Muitas praias Muitas praias Naquela região Aqui a alça de acesso Pra Ayrton Senna Rodovia Ayrton Senna Já tá caindo a noite Já tá caindo a noite aí Muitas praias Jogo na cimpen O sol está se pondo bonito ali Rodovia Ayrton Senna São Paulo Marginal Tietê, seguir em frente Aqui o limite de velocidade é 120 Rodovia Ayrton Senna É claro que tem algumas partes, alguns trechos Que aí essa velocidade ela cai, ela diminui, vai para 80, vai para 100, depende da região Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É a rodovia L-Smith, é a que passa em frente ao aeroporto. Saiu na L-Smith. Como eu falei lá atrás, um pouquinho à frente você pega o adulto ou o Ayrton Senna para ir para São Paulo. Abraça aí, a gente já volta mais à frente. Esse vídeo já ficou bem estendido, bem grande. A gente volta mais à frente aí. Está um pôr de sol bonito ali. Muito bonito mesmo, um pôr de sol. Marginal Pinheiro, Bandeirantes, Castelo Branco. Mantenha à esquerda. A gente volta à frente aí. Um abraço.